Abertura Ae, ae, ae Ae, ae Vamos entrar na luta, calma Calma Vamos entrar na luta Calma Tira pra frente Ae 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 Aplausos 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 Jogo agora, integrão! Fuxi! Amassa! Amassa! Solta a lateral dele! Vai maçante, solta a lateral dele! Vai jogando a lateral, devagar! Solta a lateral dele! Vai jogando a lateral dele! Vai jogando a lateral dele! Solta a lateral dele! Aplausos 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 O coordenador Thiago 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 Obrigado.